Agora você falou uma questão importante que é da parte da adoção, né? Só que a adoção também precisa ser responsável, né? E muitas vezes a pessoa acha que tá adotando um bichinho de pelúcia, né? É, exatamente. Então, assim, nós temos... A questão da adoção é muito importante e eu vou falar por três razões. Primeira razão pra quem adota o animal. Os benefícios de você ter um animal, quem tem sabe, né? O animal é carinhoso, o animal é amigo, né? O animal faz companhia, o animal tem apoio emocional para essas pessoas. Nossas adoções na pandemia subiram muito, né? As pessoas viram o que é ficar em casa sozinhos e, de repente, esse animal, o quanto ele pode fazer companhia. A gente tem benefícios para a sociedade, porque pra cada animal que você adota, você abre vaga em um abrigo ou um protetor pra outro ser resgatado. Então, você está salvando no mínimo dois, tá? O que você adotou e o que entrou por causa da vaga que foi aberta graças à sua adoção. Isso indiretamente, quando você fala tirou o animal da rua e castrou, indiretamente também você tá impedindo mais abandono, que é mais filhotes abandonados. E para o animal, a gente combater a questão dos maus tratos. Você imagina o que é para o animal ficar passando sede, passando fome, ficar sendo maltratado na rua, né? Então, o abandono é muito triste. A gente fala hoje em São Paulo em dois milhões de animais, de cães abandonados. Isso é um absurdo. Eu não gosto muito de falar de número, porque número não tem focinho, eu costumo dizer. A gente se acostuma com números, pô, dois milhões, o que é dois milhões? Mas não vamos falar de números, vamos falar da Fifi, né? Quando você tem uma cachorra que foi adotada e você imagina o que ela passou, né? Você diz, como que pode este bichinho ter passado por tudo aquilo? Que dó que eu tenho, né? Que tristeza me dá no coração sabendo que outros como ela estão. Então, adoção, ela, além de ser um ato de amor, que tem que ser feito com responsabilidade, ele também é um ato que trabalha esses três fatores, certo? Agora, cachorro custa caro, então, antes de adotar, eu sempre falo, não adote. Não adote se você não tiver tempo, se você não tiver dinheiro para proporcionar alimentação. Não precisa ser alimentação top, mas que você tenha isso no teu orçamento, que você tenha uma reserva veterinária, tá? Para despesas que podem aparecer. Se você não tem uma rede de apoio. Então, assim, eu adotei, mas, puxa vida, me separei de quem é o cachorro. Tem cachorro que fica lá, um não quer, o outro não quer e o cachorro sobra. Puxa vida, nasceu uma criança. O cachorro vai continuar na sua vida. Ah, mudei de casa. Você tem que procurar uma casa que aceite cachorro. Ah, eu vou viajar. Eu tenho que ter alguém que vai ficar com esse cachorro comigo, se eu não quiser pagar um hotelzinho, tá? Enquanto eu viajo. Então, você tem que ter uma rede de apoio e uma consciência que você está assumindo uma responsabilidade pelos próximos 12, 15 anos da sua vida, dependendo da idade que você pegar esse animal, tá? E que aconteça o que acontecer. As pessoas têm muita dificuldade de incluir seus animais nas mudanças da sua vida. Ela simplesmente muda de casa, morre alguém da família, muda a sua vida, não ganha mais tanto quanto eu ganhava antes, o animal é o primeiro que dança. O que é inadmissível porque é um ser que tem sentimentos, que se apega a essa família, que se apega a esse dono, né? Então, você tem que ter essa consciência que é uma responsabilidade. Não é um bichinho de peluça, como você falou, não. É um brinquedo para a criança, que às vezes diz, ah, eu quero adotar para meu filho. O filho não adota. Quem adota é a família. Porque essa criança vai crescer e daqui a 10 anos, quem tem 7, tem 17. Está namorando, não está mais afim de cuidar de cachorro, né? Então, tem que pensar que é um compromisso familiar, tá? E se você não tiver certeza, não adote. Principalmente filhote, tá? Por quê? Porque se você adotar um filhote hoje, um filhote, ele tem, assim, 90% de chance de ser adotado. Com três meses, mais ou menos. Com quatro, essa chance já caiu para 80%, tá? Com seis meses, essa chance já está para 40%. Se você adotou um cachorrinho, bebezinho, com três meses, que tem todo o potencial de adoção, devolver ele para uma ONG, para um projeto, para um protetor, com um ano, esse animal está fadado a passar o resto da vida dele em um abrigo. Então, é desumano você criar um animal até um ano e jogar ele em um abrigo, jogar ele na casa de um protetor. Esse animal não vai saber se virar, esse animal não tem imunidade contra as doenças que tem lá naquele local, não sabe disputar comida, não sabe disputar espaço, ele vai morrer. Ele vai durar alguns meses, mais nada. Isso é estatístico. Se entrou e ele não conseguir uma segunda adoção, ele não dura um ano.